Fala seus lixos! Seja muito bem-vindo ao canal favorito do Paulo Cogos. Se você não tá ligado no que eu tô falando, tá aí sem entender, assiste meu último vídeo. E assiste logo antes que o Paulinho chame os homens pra me prender. Pra quem não sabe, hoje era pra eu estar na minha casa, deitado, quieto, assistindo casamento às cegas. Vendo lá o pessoal brigar pra caralho, ver os casamentos se desmontando, o amor se esfarelando. Mas não, tô aqui tendo que fazer vídeo de react falando mal de crente. E tudo bem, porque eu gosto muito de falar mal de crente. E não vacila, se inscreve logo no canal, porque tem gente que não recebe notificação, porque não é inscrito, ou porque não apertou aí a porra do sininho, ou então porque não me segue no Instagram. Então segue lá, ó, arroba Thiago Santinelli. Sempre que sai vídeo novo, eu posto lá no feed, nos stories. Então me segue, não seja lerdo. E é claro, esse vídeo só existe graças ao pessoal do Apoia-se, né? Óbvio. Agradeção a eles, porque além de estar proporcionando aqui esse canal, que é o melhor canal que existe nessa internet, vocês ainda estão ajudando o Vituxo a não morar mais no Goiás. Imagina a dificuldade que era pra esse cidadão ouvir uma musiquinha emo dele, morando lá no Cerrado, naquele calor do caralho, ele andando de preto. Meio dia. Agora ele pode ficar andando aqui em São Paulo com essa franjona dele aí, pode ficar ouvindo o disco do NX Zero dele pela milésima vez, sem se preocupar com o dia de amanhã, que é praticamente o nome de uma música do NX Zero. Nossa, mas coitadinhos, hein? Marginalizados, perseguidos. Coitadinho de vocês, crente, né? Deve ser difícil demais ser a maioria esmagadora da população brasileira, né? De chegar domingo e você não poder ir pro culto porque alguém tocou fogo na tua igreja. Olha, eu já vi muita coisa triste na minha vida, mas isso aqui é de partir o coração demais. Desumano. Olha a cara de sofrimento dessa mulher ao dizer que a religião dela é marginalizada. Você percebe no semblante dela toda a tristeza causada por todo o preconceito diário que ela sofre por fazer parte dessas quatro minorias extremamente oprimidas no Brasil, que é ser branca, hétero, classe média e cristã. Cadê o Silvio Almeida, nosso ministro dos direitos humanos, que não vê uma coisa dessa? Deixa isso aqui acontecer, essa mulher sofreu desse jeito aqui e não faz nada. Quem dera vocês crente fosse marginalizado, porra, quem dera? Vou até mais longe. Se você tiver com um livro do Allan Kardec, vão achar você super evoluída e espiritual. Não, não, não. Eu já li alguns livros do Allan Kardec e eu fiquei bem puto com algumas coisas que eu li ali. O único livro que se eu vejo é uma pessoa andando com ele na rua e eu vou pensar automaticamente que eu estou diante de uma pessoa evoluída, é esse livro aqui, que você pode adquirir no site www.bancadominhoca.com.br. O link está na descrição do vídeo e aí você pode ter um magnífico livro que você vai ser visto como uma pessoa muito evoluída. Você está com um livro do budismo? Caraca, essa pessoa. Yogi. Agora, se você tiver com uma bíblia, minha filha, se prepara. Você vai ouvir tudo o que é possível no mundo. Eu não sei se todo mundo está ligado na existência desse fenômeno brasileiro, que se chama narcopentecostalismo. Narcopentecostalismo, é isso. É muito difícil de falar essa palavra. Já ouviram falar disso? Claro que não, né? Vocês são ignorantes. É um fenômeno em que traficantes se juntam com os crentes para dominar territórios e comunidades. E aí, no meio disso, né? Eles se aproveitam para sair por aí tocando fogo em terreiro de umbanda e esse tipo de coisa que os crentes gostam de fazer. Dá uma pesquisada no Google aí que tu vai ver que isso aí está rolando solto pelo Brasil, em diversas regiões. Agora, me diz você, qual foi a última vez que tu viu um espírita fazer uma porra dessa aí? E olha que eles são um pessoal que conversa com o morto. O apavoro do espírita ia ser muito mais eficaz do que o dos crentes. Me diz qual foi a última vez que você viu um budista ficar dando rolê com um fascista por aí? Com exceção, é claro, da monja Cohen, porque, né, ela vive com a galera da Jovem Pan. Se você tiver com uma bíblia, minha filha, se prepara. Você vai ouvir tudo o que é possível no mundo. Que você é intolerante, que você é racista, que você é homofóbica, que você é fora de moda. Eu acho que se você não quer ser chamada de fora de moda, você podia começar tirando esse colar horrível aí, porque, né, se ajude um pouco. Você é conservadora. Tu acredita num livro que diz que gays vão pro inferno e que mulheres devem ser submissas ao homem e não quer ser chamada de conservadora? Puta que pariu, vocês crentes moderninhos me dão raiva demais, porra. Eles querem ser descoladão, progressista, com carinha de jovial, de legalzão, mas aí acreditando em umas porra dessas. Vai te fuder, porra. Conservadora, fascista, que você é tudo no mundo de lixo que tem pra ser. Em outras palavras, né, vocês vão ouvir a verdade. Inclusive, eu acho que vocês poderiam ser xingados até com uma variedade maior de xingamentos do que apenas isso aí. O pessoal que anda com vocês tá pegando bem leve. Eu nem sou de concordar com crente, mas nesse caso aí fica difícil. Porque é exatamente isso que vocês são. Homofóbicos, conservadores, fascistas. Sabe o que vocês não são? Cristãos. O mais próximo que vocês têm com Jesus é gostar de beber vinho. E eu nem sei por que vocês estão falando aí sobre ser visto com a Bíblia na mão, sendo que é um livro que vocês nunca leram. O único jeito de crente ler a Bíblia é se você jogar os versículos lá no WhatsApp falando que é um projeto de lei do Lula pra legalizar o comunismo no Brasil. É, porque eles conseguiram pintar uma imagem de que a religião cristã é a maior opressora de todos os tempos, né? Não, peraí, mas assim, quem pintou a religião cristã como a mais opressora de todos os tempos foi a história. Tu já ouviu falar sobre a Santa Inquisição? Sobre as cruzadas? Claro que não. Vocês não leem nem a Bíblia, pô? Vai ler livro de história? Agora, espera só até você descobrir que a Kuklus Klan baseou boa parte da doutrina dela no mesmo livro que você coloca debaixo do sovaco. E se você duvida que a religião cristã é uma religião opressora, pergunta pra um gay ou pra um trans o que ele acha. Antes de bater com uma lâmpada na cabeça dele, você troca uma ideia com ele e pergunta isso aí. E pra provar pra vocês, no vídeo de hoje, que os crentes são exatamente tudo isso que você tá falando que não são, eu trouxe algumas pregações aqui pra gente assistir juntinho e eu esfregar na tua cara que esse teu chororô aí não tem motivo nenhum. Agenda de shows, não vacila, não perde oportunidades e assistir o Silvestre ao vivo. Estarei fazendo show em Osasco, São Paulo, Juiz de Fora, São Leopoldo, Canoas, Vila Velha, Vitória, Linhares, Sorocaba, São Bernardo, Malá, Niterói, Teresópolis, Pindamonhangaba, Rio Claro, Indaiatuba, Volta Redonda, Ilha do Governador e São Pedro da Aldeia. O show de Santa Cruz, aparentemente o pessoal aí da cidade de vocês fez aquele glorioso boicote pra tentar cancelar o show, estão lá enchendo o saco do pessoal do teatro e talvez o show tenha sido cancelado. Então não enche meu saco, eu não tenho culpa se vocês moram numa cidade cheia de pau no cu. E aproveitando o momento pós-agenda, estou aqui pra divulgar duas marcas de pessoas, pequenos empreendedores, né? Melhor que ficar divulgando porra de blazer aí pra vocês. O sex shop chamado Afrodite Toys tá ajudando a gente aqui no canal. E se você entrar no site deles, né? Que é www.afroditetoys.com.br, óbvio. Entrando lá você usa o cupom Tiago15, que aí você tem 15% de desconto. E aí se você digitar Tiago50, não vai acontecer nada porque ninguém é maluco de estar dando 50% de desconto por aí. Larga de ser doido. Eu preciso odiar o pecado, eu preciso odiar a impureza sexual. Eu acho que tu tem que parar de odiar a impureza sexual dos homossexuais pra começar a odiar a impureza sexual dos pastores da tua igreja que estão abusando de criança. E você, Valadão, tu é tão mentiroso, tão filha da puta, que gravou vídeo dizendo que o pastor lá que foi pego lá abusando de criança não era da tua igreja. É muito arrombado. Fala do teu pastor estuprador. Ele não é pastor na Lagoinha. Nem reconhecido pastor na Lagoinha. Essa pessoa. Ele não é pastor na Lagoinha. Não é reconhecido pastor na Lagoinha. Não é consagrado pastor. Não trabalha na igreja. Eu preciso ter ódio. Ódio daquilo que Deus não criou de forma natural. Não, peraí. Então, porra, tu vai odiar, tipo assim, uns 99% das coisas que existem no planeta Terra hoje em dia. Sabe o que não foi criado de forma natural, Valadão? Carro. Agora tu vai começar a odiar as concessionárias também, em nome de Deus? Outra coisa que não foi criada de forma natural. Aparelhos eletrônicos. Câmera. Esse microfonezinho aí que tu tá usando na tua boca. Pra falar esse monte de merda. Toma, mano. Os caras vêm com uns argumentos. Ai, não é natural. Vai te fuder, porra. Maluco acredito em cobra falante. E me vem com... Ai, isso não é natural. Vai tomar no teu cu, porra. Eu preciso ter nojo. Bem, eu concordo. Desde que seja por crente, aí eu concordo. É o único sentimento possível nesse caso pra ter com vocês é isso. Nojo. Eu preciso romper na minha vida. Não deixar que isso entra na minha casa, na mente dos meus filhos, das minhas crianças, no meu casamento. Olha só que interessante, hein? Gays não podem chegar perto de criança. Agora, se você for um pastor estuprador, aí você é chamado pra dar aula pra criança na igreja do Valadão. Olha só que interessante. Então fica a dica pra você aí, ô pastor. Ao invés de tentar proteger as crianças dos outros, tenta primeiro proteger as crianças que frequentam a sua igreja. Eu não posso tratar com naturalidade aquilo que Deus repugna. Deus falou, não vai entrar no meu reino quem faz essa prática. Sabe outra coisa que a Bíblia diz também? Que é mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então se prepara, por favor, porque logo logo você vai queimar no inferno pra sempre. Porque todo mundo sabe que se tem uma coisa que você tem na tua vida, é dinheiro. Porque, né, você não tem talento pra porra nenhuma. Ficou com essa banda tua chata pra caralho há um tempão. E a única coisa que você sabe fazer é explorar a fé dos outros pra ganhar dinheiro. Porque você é um bosta do caralho. Interessante porque é uma defesa onde gera-se... Você não tem empatia, você não tem amor. Não, pô, imagina. Imagina. O cara acabou de dizer que a gente tem que ter nojo de pessoas que são homossexuais ou que se orgulham de ser o que elas são. E isso aí a gente sabe que é a própria definição do que é amor, né? É exatamente isso. Ter nojo de pessoas que são diferentes da gente. Estamos no mês de junho. Mês que faz frio pra caralho. Em um monte de lugar aí pelo Brasil. Tem um monte de gente morrendo de frio na rua. Mas aí você, né, Valadão, seu arrombado do caralho, decidiu fazer o quê? Tirar o mês inteiro pra falar mal de LGBT. E, ironicamente, né, pra mim essa parte mais engraçada, na Bíblia Jesus manda amar o próximo. Ele ensina a cuidar de necessitado, ajudar a galera doente. Mas não fala um A. Nenhuma letra. Nada. Sobre homossexualidade e afins. E mesmo assim, essa parece que é a única preocupação dentro dessa cabecinha cheia de merda de vocês. Eu repito, nós amamos. Nós amamos. Nós amamos. Tem literalmente 10 segundos que ele acabou de falar que a gente tem que odiar gays. O evento do cara se chama Deus Odeia. E quer vir com esse papinho de que nós amamos. Sabe qual é a única coisa que vocês amam? Dinheiro. Mas nós apontamos o caminho que é Jesus. É, exatamente. Vocês apontam o caminho de Jesus e depois vão na direção oposta. Vocês estão precisando de um GPS. É isso que vocês estão precisando. Mas já vou avisando logo que GPS não é uma criação natural de Deus. Porque o nosso amor, por maior que seja, é nada diante do amor de Jesus. Caralho, ele ainda está achando que essa merda toda que ele está fazendo é uma demonstração de amor. Puta que pariu, viu? Coitada da mulher desse maluco. Deus fez as coisas de forma natural. Dá um exemplo. Os pássaros, por exemplo, quando você vê os pássaros, começa o inverno no norte. O que os pássaros fazem? Voam para o sul. Pô, ainda bem que os pássaros aqui no Brasil não têm esse costume. Porque o sul, todo mundo sabe que não é o melhor lugar do Brasil para a gente estar. É natural. É natural. É natural. Começou a esfriar, os pássaros se unem, se reúnem e eles saem do norte para o sul. Imagina você romper com uma naturalidade óbvia. Ô, Valadão, sua mula do caralho. Deixa eu te falar uma coisinha. Os cientistas já observaram o comportamento homossexual em mais de 1.500 espécies de animais. Incluindo mamíferos, aves, répteis, peixes, anfíbios, insetos e até vermes. Que aí, no caso, eu acho que os cientistas estão se referindo a vocês, pastores evangélicos. A única coisa que a gente não tem em comum com os animais nessa questão aí é a parte da homofobia mesmo, né? Quem diria? Uma capivara jamais discriminaria outra capivara pela orientação sexual dela. Uma ema, uma ave não faria isso. Tem noção de que uma ave com um cérebro desse tamanho aqui não é homofóbica, mas você é. Você, no caso, você é crente aí que acredita nessas porra aqui. Aí nem precisava, né? O pouquinho que Deus conviveu com o homem, ele já percebeu que não era uma boa ideia criar mais. E não é possível, pô. Me dá muita raiva porque ele quer usar os argumentos como natureza e natural. Eles querem usar argumentos científicos. Mas aí ele joga esse tipo de argumento aqui também. Usando de base uma história folclórica sobre uma pessoa que foi criada da costela de outra pessoa. E essa pessoa em questão que teve sua costela furtada foi criada do barro. E depois essas duas pessoas conversaram com uma cobra falante. E esse é o argumento que ele quer usar aqui. Imagine Deus criar Adão e criou outro Adão e falar assim, multiplique-se. Agora multiplica. Não tem como. Deus não criou isso. Não, calma lá. Você tá me dizendo que Deus conseguiu criar todo o universo, tudo o que há nele, tudo. Mas aí ele não ia conseguir fazer um homem engravidar. Sério. Olha, sei não, hein, pastor? Eu acho que você não acredita tanto assim nos poderes de Deus quanto você acha que acredita. Não faz parte do plano de Deus que é natural. É natural. Eu também acredito nesse conselho de naturalidade. Por exemplo, depois desse vídeo, é natural que você vá pra casa do caralho tomar no meio do seu c**o. Tudo que Deus faz é natural. Ele tem um ciclo. Ele tem uma forma. E o que se rompe nisso é promíscuo. E vamos falar a verdade, ô querido Valadão? Todo mundo sabe qual é o teu problema com a comunidade LGBT. Todo mundo sabe. É só a gente dar uma olhadinha rápida de como você era nos anos 2000. Dá uma olhadinha. É como você mesmo disse, né? Imagina romper com uma naturalidade óbvia. Porque pra mim, assim, você tá tentando romper com a naturalidade óbvia de que você é muito gay. E claro que nem todo homofóbico é um gay enrustido. Mas no seu caso aí, ô Valadão, todo mundo sabe o porquê desse seu ódio com um homossexual. Todo mundo sabe. Sabe o que que é? Simplesmente inveja. Diferente de você, os gays são pessoas corajosas pra c**o. Que mesmo contra todo o preconceito, vindo de todos os lados, foram lá e abraçaram a sexualidade delas. E decidiram ser felizes. Os gays, diferente de você, Valadão, não são covardes. E assim, homofóbicos, a gente já provou que eles são. Então vamos agora pro próximo artigo do Código Penal. Vou colocar aqui... É... Tráfico. Ó, avião da Igreja Quadrangular é apreendido com 290 quilos de maconha no Pará. Se eu voltar pra igreja, agora vocês já sabem o porquê. Meu amigo, se eu soubesse que os cultos estavam tão divertidos assim, eu teria abandonado a igreja um pouquinho mais tarde. Vocês têm noção disso? 290 quilos de maconha. É, desse jeito aí fica muito fácil falar em línguas. A equipe de louvor dessa igreja aí é o Nat Rutz. Foi-se o tempo que só a Osana que vivia nas alturas. Sabe o que é mais impressionante? Mesmo fumando 290 quilos de maconha, os crentes não se esqueceram em nenhum momento de explorar a fé alheia em troca de dinheiro. Tá aí a prova pra vocês de que maconha não afeta a memória das pessoas. E bicho, vem cá, como é que ninguém desconfiou de uma porra dessa aqui? Como que tu acha que uma igreja conseguiu comprar a porra de um avião, maluco? Fazendo bazar em garagem e vendendo pamonha? Me impressiona muito eles estarem metidos somente com maconha, porque eu sei que conservador é chegado em outras paradas. E um detalhe importante, esse avião aí é do tio da Damares. Menino veste azul, menino veste rosa e a gente distribui o verde. Por isso que eles são contra a legalização da maconha. Eles querem o monopólio do tráfico só pra eles, enquanto continuam colocando a culpa da violência lá no favelado que vende 10 gramas de maconha. Esse tio da Damares é o pastor chamado Josué Bengston, que já foi investigado num esquema de máfia de ambulância. E agora mais essa, né? Mas pra mim, esse avião aí é da própria Damares. Porque só você fumando 290 quilos de maconha pra sair por aí falando que viu Jesus pendurado numa goiabeira. Com essa quantidade de maconha você consegue ver Jesus e todos os discípulos dele pendurado numa goiabeira. Isso aí nem é novidade na Bíblia, não sei se vocês sabem, mas a história de Moisés é só droga. O cara tava lá, andando no deserto, sozinho, viu a planta pegando fogo, chegou lá perto, ficou lá cheirando aquela fumaceira toda. Do nada, começou a ouvir voz falando com ele. E aí depois de passar umas 5 horas lá cheirando aquela fumaça, ele chega em casa e fala Galera, hoje eu abri o mar. E já que estamos falando do titio da Damares, vamos assistir um trechinho de uma pregação dele. Atualizando nosso checklist aqui, já conseguimos homofobia, tráfico e vamos agora para o próximo crime. Traduzindo né, você não entraria num avião pilotado por uma pessoa preta né, é isso. O que mais me irrita nesses racistas é que eles ficam dando uma puta volta no assunto para tentar maquiar o fato de que eles não gostam de pessoas pretas. É tipo aqueles babaca lá da Kuklus Klan, os imbecil faz toda aquela cerimônia idiota lá, tocando fogo em cruz, vestindo aquelas roupas lá de Zé Gotinha do caralho, bagulho horrível. Sendo que a gente já entendeu que eles só são um bando de racista pau no cu. Não precisa dar essa volta toda, é só falar logo pô, do que vocês são, do que vocês não gostam, que aí fica mais fácil para a gente chegar e meter a bicuda na boca de vocês, só isso. É por isso que de vez em quando cai um avião, 99% a culpa é do piloto, ele errou alguma coisa. É, e em 99% das apreensões de drogas em aviões, a culpa é do dono do avião que fez negócio com o traficante. Então você sofreria, se deixaria operar do seu coração por um médico que entrou na faculdade na cota? Sabe quem é que eu não deixaria operar meu coração? Crente. Imagina só deixar ser operado por uma pessoa que acredita em milagre. Tá, é doido pô, o cara tá fazendo minha cirurgia lá, começa a dar um bagulho errado, ele fala, não, 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 calma aí, vamos deixar na mão de Deus. Você que tá me assistindo agora, faz o teste um dia pô, sobe no púlpito de uma igreja e diz a seguinte frase assim ó, Deus ama os homossexuais, Deus ama os transexuais, Deus ama todas essas minorias, Deus não se importa com a forma como as pessoas se amam, desde que você não seja uma má pessoa com as outras pessoas. Parem de ser preconceituosos. Vai lá, se tu tem coragem, vai lá e fala isso. Sabe o que vai acontecer contigo se você falar isso? Tu vai ser linchado, tu vai tomar porrada, vai ser queimado, apedrejado lá dentro. No mínimo vão chamar a polícia pra você, no mínimo. Mas se você sobe no púlpito de uma igreja e diz abertamente que um avião cai ou não consegue decolar porque o piloto é preto, aí acontece isso aqui que a gente viu, ó, absolutamente nada. Esse é o ambiente de família que vocês tanto falam, né? Aí eu tenho que aguentar a meninazinha chorando, aí tão chamando a gente de racista, de homofóbico, vai te fuder, porra. Ele não passou, mas tinha que deixar uma cota pra índio, uma cota pra negro, uma cota pra quem estudou. Não, querido. Vamos parar um minutinho aqui pra falar sério agora. Porque eu não aguento mais ficar ouvindo essa ladainha liberal de conservador racista. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Cota não é privilégio. Um aluno que é cotista, ele precisa estudar o mesmo tanto que um aluno que não é cotista. Até mais, na verdade. Porque o cara que é cotista, muitas das vezes, ele trabalha e estuda ao mesmo tempo e também cuida da família. Se tem alguém que merece uma vaga numa faculdade, esse alguém é o cotista. Essa pessoa valoriza muito a vaga que... Presta atenção nisso agora. Não foi dada pra ela. Ela conquistou, estudou e mereceu estar ali. Sabe quem não valoriza a faculdade? Um bando de playboy do caralho, esses imbecil da porra aí, que ao invés de estudar, fica na internet fazendo videozinho falando de meritocracia. Nunca abriu um livro na vida, mas sabe de cor os bordão do MBL. Sabe quem não merece o que tem? O dinheiro que tem e tudo que conquistou? Pastor. Essas merda não trabalha porra nenhuma, fica vivendo aí de explorar pobre. E aí depois fica aí subindo em público pra falar Ah, não, mas tem que merecer a vaga. A pessoa vai tomar no teu cu, porra. Nesse mundo, a meritocracia que tem que funcionar é um esforço. Imagina só quando ele descobrir que o personagem central da religião dele deu pão e peixe de graça pra pobre. Imagina. Imagina quando ele descobrir que esse mesmo homem curou doente sem cobrar nada. Vai ser um choque muito grande o dia que os crentes começarem a entender a palavra de Jesus. Vai ser um choque muito forte. Tem noção que vocês estão tendo que ouvir isso aqui de um ateu? Esse é o nível que vocês chegaram. Eu tenho que ficar pregando a palavra de Jesus aqui porque vocês são os arrombados que só sabem falar merda. Atualizando nossa lista aqui Homofobia, tráfico e racismo. Então o marido pode ver a nudez da mulher o marido pode ter relação sexual com a mulher Que porra de papo é esse, doido? Agora fudeu, pô. Tem até padre virando redpill agora. Daqui a pouco o maluco vai estar com as conversas. Ah, então, pô. Eu estava lá, porra, bebendo meu vinho e chegou uma criança me oferecendo suco. Essas crianças, pô, elas... Elas sempre querem moldar a cabeça da gente, né? Mas se essa mulher quiser dar este corpo para outro homem não pode porque não pertence a outro homem pertence ao marido. Eu sou da época que o máximo que um padre se metia na vida dos outros era ficar fazendo fofoca do que ele ouviu no confessionário. Agora a porra dos padres deu até para querer dizer o que a gente tem que fazer com o próprio corpo. Ah, puta que pariu. E se você achou terrível o padre dizer que o corpo da mulher pertence ao marido saiba que essa é uma das coisas mais light que tem na Bíblia, tá? Para mim, o único padre que pode falar sobre o corpo é o padre Marcelo Rossi que tem esse shape aqui que é invejado por todos nós. Aliás, abri um parênteses aqui. O padre Marcelo está lançando tendência e já tem crente se preparando para sair no braço com ele. Olha esse vídeo aí, ó. Essa mulher aí é da Igreja Universal do Treino de Deus. Porque a academia é igual a igreja. Todo lugar que tu vai tem uma e quem entra dificilmente sai de lá. A diferença é que só uma delas faz realmente bem para a vida da pessoa. E no caso não é a igreja. Na academia você melhora a sua autoestima e na igreja você perde ela completamente. A igreja está tão parecida com a academia que está começando até a ter aula de zumba dentro da igreja. Olha o velho da Havan comunista ali com as articulações do joelho em dia, hein? Parabéns. Ih, cara, olha isso aí nas costas do pastor. Se o idoso crente ver isso aqui ela vai dizer que esse suor que se formou nas costas do pastor foi Deus colocando asas no paletó dele. Se já não falaram, tenho certeza que se tu procurar no comentário desse vídeo tem as velhas falando olha que lindo Deus colocou asas no pastor. Que coisa maravilhosa. Voltamos aqui para o react do padre pau no cu. Teu corpo é só do teu marido. É por isso que também você tem que se vestir bem. Por isso que a mulher não pode andar de qualquer jeito na rua. Eu acho que você, padre, não é a pessoa mais indicada para falar de moda. Tu está parecendo alguém que tropeçou em cima da toalha de mesa e foi para o culto. Tem hora que eu fico vendo uns casais aí andando na rua o marido segurando a mão da esposa a mulher com uma sainha curtinha tudo de fora e ele andando assim todo mundo olhando a mulher dele. Coisa que você não deveria estar fazendo, né padre? Que porra de padre tarado é esse que fica aí reparando em roupa curta de mulher na rua? Se fosse criança é um negócio que a gente está até acostumado a receber notícias de vocês. Que essa questão da pedofilia a igreja não se importa nem um pouco nem um pouquinho interessada em resolver. Deve ser até por isso que os crimes de pedofilia continuam acontecendo dentro das igrejas, né? A polícia chega nos padres e fala Porra, padre, tu não viu lá o sacerdote ali da tua igreja fazendo mal para a criança não, porra? Ih, foi mal, ó, policial. Ela estava ali analisando bunda de mulher casada e não deu tempo. E só depois de adulto que tu entende aquela brincadeira de quem chegar por último é a mulher do padre. Agora a gente está fodido porque os padres não dão nem para correr deles mais. Olha aí, a gente já teve o padre baloeiro e agora tem o padre de patinete. É, está certo. Sempre bom explorar outros meios de transporte que não matam a gente. Sinto informar, mas o Henrique Cristo chegou primeiro nesse negócio aí de andar de motinha. Até nisso vocês católicos estão atrasados. O corpo que você tem, mulher, não é para ficar mostrando para os outros na rua. Aí é por essas pequenas brechas que começa a entrar a tentação. Aí a mulher vai lá com uma roupinha toda provocante para o trabalho, chega no trabalho e o outro homem começa a dar em cima. Esse padre aí parece que só leu as passagens da Bíblia que tem misoginia. E assim, padre, não é porque uma mulher está usando roupa curta que ela automaticamente é promíscua. E se ela for também, foda-se, não é da tua conta. Essa lógica tua não faz o menor sentido. Por exemplo, não é porque uma pessoa está usando roupa de padre que ela necessariamente é padre. Tá aí o padre que é uma que não me deixa mentir. Aí começa. E veja, com uma brecha você foi mal vestida. Aí as mulheres dizem, ah, mas ele é o culpado. Sim, ele também é o culpado. Mas se você se vestir mais comportadamente, você está respeitando o teu marido e você está evitando. Porra, isso porque ele não quer colocar a culpa na mulher. Sabe o que é que esse pessoal, esses católicos, esses crentes pau no cu, sabe o que eles querem? Ver a mulher vestida assim, de burca. E deixa eu te contar uma coisinha, padre. Te liga, presta atenção. As mulheres lá no Afeganistão, todas usam burca. E mesmo assim, a taxa de estupro lá é altíssima. E isso acontece exatamente por causa de filha da puta igual você, que sai por aí falando esse monte de merda. Porque tem criança aí na igreja, tá ligado? Tem criança aí, adolescente, que está ouvindo essa bosta aí, que aí leva como uma verdade. Porque enxerga esse imbecil vestido igual um idiota, como uma autoridade. Mas se você acha que só católico tem problema com o tipo de roupa que a mulher usa, eu estou aqui para mostrar que os crentes também estão sempre dispostos a nos surpreender no quesito se meter na vida do outro. Não falem com mim! Não falem com mim! Eu gosto muito que o crente é tão burro que em qualquer oportunidade que ele tem de mostrar o quanto ele é idiota, ele vai lá e mostra. Está escrito ali, ó, feminista. Algo que uma feminista jamais faria, porque eu sei que a maioria delas costuma ler bastante. diferente dos crentes que, como a gente sabe, não leram nem o próprio livro, que é a Bíblia. Não fale por mim! Se vestir vulgarmente é ridículo! Minha querida irmãzinha da igreja, vocês já viram como é que vocês se vestem? Vocês se vestem exatamente assim. Vocês querem falar mesmo de vestimenta, pô? Não fale por mim! Eu não preciso de porta-voz! Esse conselho aí eu acho que foi para os próprios crentes. Porque não tem ninguém que acha que é porta-voz da vida dos outros igual crente. Vocês criaram uma bancada no Congresso só para tentar falar por todo mundo. Eu que não preciso que vocês falem por mim. Se vocês falem por vocês, lá dentro da igreja de vocês, fora daquele quadradinho ali, pau no cu de vocês. Se Jesus voltar amanhã, eu tenho certeza que vai aparecer um crente para dizer como é que ele tem que viver a vida dele. Imagina Jesus voltando aí com aquele vestidozinho dele lá. E os crentes, o que é isso? E esse vestido aí? Tem que botar uma calça jeans, hein? E se pá até iam crucificar ele de novo, porque esse papo aí de ficar ajudando necessitados, se preocupando com o pobre, isso aí é coisa de comunista e eles odeiam comunista. Não fale por mim. Eu sou a favor da vida desde a concepção. Sim, aí eles te esperam nascer para te deixar morrer em uma pandemia na mão de um governo genocida que é exatamente, né, o que uma pessoa que se preocupa com a vida faria. Não fale por mim. Eu sei que sou capaz e eu não preciso que me liga. Ô, minha querida, ninguém está militando por você. Por mim, vocês todos iam para a casa do caralho. Por mim, a gente abria lá, porra, criava um país, jogava vocês crente tudo lá dentro e deixava vocês viver do jeito que quisessem. O problema é que vocês tentam obrigar as pessoas a viverem nesse mesmo padrão moral de merda que vocês. Se fosse só vocês se fodendo sozinhos, ninguém estava nem aí. Inclusive, teriam o meu apoio. Não basta só a vida de vocês ser miserável, vocês tentam estragar a vida dos outros também. Então, fica tranquila, porque ninguém está militando por você. Eu e um monte de gente por aí quer mais que crente se foda. Não falem por mim. Subvenção ao meu esposo não é alienação, é obediência a Deus. A mulher não tem controle sobre o próprio corpo, é o marido que manda. Realmente é um conselho ótimo, especialmente se você vive na Idade Média. Aí é incrível. Não falem por mim. Quero ser mãe e ponto final. Isso aí realmente é um direito seu, mas aí eu também tenho que ser contra, porque a última coisa que o mundo precisa agora é de mais crente por aí. Por que o resto do mundo tem que sofrer pelas suas ações? Para mim, isso aí é egoísmo. Vamos pensar um pouquinho nos problemas do próximo. Não falem por mim. Meu corpo é templo de Deus e as regras são Deus. Seu corpo é um templo de Deus? Que bacharia é essa, pô? Quer dizer que vive crente entrando e saindo de você? É isso? Ó, você me desculpe, mas eu não compactuo com esse tipo de vulgaridade aqui no meu canal. Queria até pedir desculpa para os meus inscritos que estão tendo que assistir uma bacharia dessas num horário desse. Não falem por mim. Eu tenho que me defenda. Tenho um esposo para isso. Pois é, e a amante do seu esposo também tem. Não falem por mim. Eu não quero competir com os homens. É, sorte dos homens então porque no quesito estupidez e burrice essas mulheres aqui estão pau a pau. Não falem por mim. A vida é inegociada. E mesmo assim você votou no cara que dizia que bandido bom é bandido morto. Interessante. Não falem por mim. A maternidade não é um fato. Depende. Se você é mãe de uma pessoa que é crente, certamente você tem muitos motivos para discordar disso aí e considerar a maternidade uma maldição. Não fale por mim. Decidi cuidar do meu marido, dos meus filhos e da minha casa. Que bom, pô. Que bom. Agora só falta você cuidar da tua própria vida ao invés de ficar fazendo videozinho cagando regra na vida dos outros. Não fale por mim. Eu cuido do meu corpo sem ser libertado. Realmente, para o crente parece que a esposa virou um objeto sexual. Eles simplesmente não conseguem falar do corpo da mulher sem levar para o lado sexual. É incrível. O que vocês estão precisando é de terapia. Isso que vocês precisam. E aproveita e leva o Valadão junto com você porque ali tem muita coisa para ser resolvida dentro daquela cabecinha ali. Não falem por mim. Se a mulher pode ser o que quiser eu decidi não ser feminista. Olha aí, olha aí. Sorte das feministas. Está vendo? Quem disse que a luta feminista não valia a pena. Vocês feministas conseguiram se livrar das crentes. Olha que maravilha. Parabéns. Não falem por mim. 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 E olha a mensagem final aqui. O feminismo é incompatível com o cristianismo. E eu sou obrigado a concordar porque todo mundo sabe que o cristianismo odeia a mulher. Vamos ver aqui se tem mais vídeo pra ver. Porra, tem um, dois, três, quatro. Acabou o vídeo. Não aguento mais ficar vendo um videozinho de crente enchendo a porra do saco que agora é católico também, né? Está aparecendo pra mim agora. Padre, filha da puta, chato pra caralho. Não aguento mais. Mês que vem eu gravo aqui, assisto o resto dos vídeos. Pau no cu de vocês. Não seja otário. Se inscreve aqui no canal. Me segue no Instagram também. Arroba, está aqui, Tiago Santinelli. Segue nosso Instagram, arroba bluepiladosbrasil. Logo, logo estamos com o podcast aí. Lembrando que eu tenho um livro agora à venda, você pode comprar. O link está na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá like aí. Se você não gostou, dá like também. Se não quiser dar like, botar o dislike também, pau no teu cu. Ninguém se importa com essas coisas. Então é isso. Até a próxima.